Chegou! Ok, ok! 4 de abril! Terça-feira e ao vivo pra todo o Brasil. Sejam bem-vindos ao TV Fama. 21 horas, 30 minutos. Esse é o nosso horário pra todo mundo. Boa noite, Brasil! Com muita bomba, né, Nelson Rubens? Detonando a bomba da terça. Uma atriz famosa, talentosa, estaria furiosa nos bastidores da novela Travessia. Dizem que a novela já deu pra ela. E depois de arrumar trabalho pra Gisele Bündchen, dar conselhos amorosos pra Shakira, Naldo Venni promete dar uma surra em campeão mundial do boxe. Será? Será que ele topa a cara a cara com esse campeão mundial? Quem é esse campeão? Se ele quebrar a cara, amoranguinho dispensa. Dispensa, será? Daqui a pouquinho você vai saber. Porque eu tenho uma outra bomba hoje! Um dos maiores fofoqueiros, jornalistas do mundo, desse Brasil, faz aniversário hoje! E aí, Cecília, parabéns! Muita saúde, feliz vida, novo ciclo. Olha, eu quero falar que deseja tudo o que há de bom nessa vida. Eu, Flávia Noronha, também, eu gosto muito de você. Te desejo muito carinho, só coisas boas em sua vida. Não é, Nelson Rubens? Parabéns! E parabéns pra quem te deu essa blusa, essa camisa bonita que você tá usando no seu aniversário. Ah, Bruno, obrigado, Nelson! Obrigado, Flavitia! Parceria, fechamento sempre aqui. Obrigado a vocês aí de casa que me desejaram um feliz aniversário. Obrigado a essa produção incrível. Mas a gente tem que começar o programa, não é não? Então, olha, o TV Fala tá on! E não vai faltar assunto no programa de hoje, além do aniversário desse fofoqueiro aqui. Dá uma olhada! Hoje no TV Fama, xingada. Graciane Barbosa enfrenta a briga na justiça. Papo reto. Cantora famosa abre o jogo sobre homossexualidade. Questa-feira, 4 de abril. E o TV Fama já está no ar. Daqui a pouquinho você vai saber qual a idade do Fefito. Quais anos será que ele tá fazendo, hein? Daqui a pouco eu vou fazer um bolão aqui no TV Fama. Vai mandando para o arroba TV Fama Oficial. 21 e 32, Anitta! Livre daquela gravadora, depois de briga com o gigante da música. Agora sim ela tá livre. E Nicole Balls é obrigada a passar por uma cirurgia. Causou com uma imagem da recuperação dela. Nicole Balls dividiu com os fãs as primeiras imagens após a cirurgia que precisou fazer ao lesionar o pé num evento em um navio na semana passada. A modelo contou que após o ocorrido, está usando cadeira de rodas. A musa tranquilizou seus seguidores e ainda brincou com a situação. A cadeira está rodando, mas os boletos estão rodando igual. Após 11 anos de parceria com muitos sucessos lançados, mas também com algumas polêmicas envolvidas, Anitta comunicou rompimento de seu contrato com a sua gravadora. A declaração, o rompimento aconteceu de um comum acordo entre os envolvidos. No texto, Anitta e a gravadora disseram que após 11 anos de parceria de sucesso, ambos concordaram em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da gravadora por todo o apoio e a equipe da gravadora deseja a Anitta tudo de bom no futuro. Vida que segue. Após ser alvo de tentativa de extorsão, Larissa Manoela usou as redes sociais para desabafar sobre o caso. Segundo a atriz, o criminoso procurou a mesma e disse que tentou chantageá-la com supostos prints de conversas suas em aplicativos de mensagens. A famosa então informou que já acionou a justiça numa delegacia especializada em crimes cibernéticos e que também já abriu o boletim de ocorrência. Após o seu falecimento em fevereiro desse ano, acervo pessoal de Glória Maria começa a ser vendido em brechó de luxo online. Isabela Menezes, amiga da apresentadora, está cuidando de todo o acesso. Entre os produtos nacionais e internacionais, o preço varia de R$ 200 a R$ 7 mil. Nessa data, o eterno Cazuza completaria 65 anos. Carioca, considerado um dos maiores compositores na história do rock, Cazuza nos deixou no auge dos seus 32 anos, vítima das. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta Por todo o Brasil, houve declarações e homenagens para ele que fez história no mundo da música. Beijo de Mel Maia e MC Cabelinho em cena da novela Vai na Fé, Causa Alvoroço nas redes sociais. Isso porque o Parque Romântico já teve um caso fora das telinhas. E ainda mais, a atual namorada do cantor Bela Campos estava em cena. Que climão, hein? Mas o que que está... Baca tá fazendo com o meu mofe Não demorou muito para os fãs subirem a hashtag Bela Campos Ao notarem um climão diferenciado na cena. Ok, ok, BBB do mal. Fred esculhambando a Aline. Depois do jogo da discórdia, né? Fica em crise. Veja agora também os detalhes da grande treta Depois dessa dinâmica do mal, né? Que rolou no BBB. E o jogo da discórdia do BBB que rolou ontem em VAR ou à madrugada. Tudo porque cada jogador deveria apontar um defeito no outro. Quem for para o alvo duas vezes, está fora da dinâmica. E vocês vão se eliminando até restar apenas uma pessoa. O último que sobrar vai ganhar um prêmio muito importante esta semana. Aline, Fred, Nicásio, Sara Aline e Marvila chegaram à final. E sabe quem levou a melhor? A Marvila é a grande vencedora. Obrigado a todos. Que vencedor. Que prêmio é esse? Que prêmio. Você vai saber no momento apropriado. Marvila, você ganhou o direito de indicar alguém direto para o paredão. Isso se você não for eliminada hoje. E não parou por aí. Rolou um barraco entre Fred, Nicásio e Aline. E foi pesado. Você pode tirar. Eu não preciso que você lamente por mim. Eu não quero conversar com você, Aline. Não preciso que você lamente por mim. Está muito feio seu papel, Aline. Muito feio. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você no jogo da discórdia. Que papelão, Aline. Que coisa feia. Que coisa feia, Aline. Feia. Feia demais. Você mesmo falou que não quer conversar. Então só não fale sobre mim. Coisa feia. Não fale sobre mim. Coisa feia que você fez. Um papelão horrível. Já dentro do quarto fundo do mar, Nicásio continuou o assunto com os demais. Sim. Que isso? Posso falar agora? Que isso? Aline perdeu totalmente as estribeiras, cara. E Aline chora no quarto deserto. O que ele fala pra mim tem um peso, entendeu? Ainda mais que ele foi foda. Ele é um homem negro que eu respeito muito. Então tem peso. Consolada por Amanda durante uma crise de choro. Eu tô cansada. Oh, minha vida. Já a Fred. Se eu fosse ela, eu me preocupava com a forma que ela... A forma que ela... Porque eu fui lá fora e eu vi. Ela é coerente. Eu fui lá fora e eu vi. Se eu fosse ela, eu me preocupava com ela. Porque lá fora, meu amor, eu sou o protagonista. Quem sai hoje é você. Fred Nicásio. Ei, presta atenção aqui. Alface trocando ideia com o grupo deserto sobre votação? É jogo duplo? Se um de vocês for líder e o voto das três fizer sentido com o meu, Toma um pouquinho aqui. Até o fechamento dessa matéria, as enquetes na internet revelam que Marvila é quem deve deixar mesmo o jogo. Será que a cantora vai deixar anotado com alguém da produção quem ela vai indicar para o paredão? Veremos. E olha só, o aniversário é meu, mas quem vai levar o presente é você. Mas só se você for assinante do rei, tvplus.com.br. Tá na hora de você logar no seu aplicativo e levar para casa um prêmio. Então, ó, 3, 2, 1... E QR Code na tela! Que hoje o prêmio é um limpador MOP, para você fazer aquela faxina esperta, aquela limpeza esperta em casa de um jeito muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais prático. Mas olha, esse não é o único prêmio que você pode levar para casa não, tá? Tem airfryer, tem forno elétrico, tem modelador de cacho. E em maio vai ter o sorteio de 300 mil reais no Dia das Mães. Um prêmiozão, hein? Tudo isso por 5 reais por semana, que você pode pagar inclusive pelo Pix. Ou seja, além de ser uma parcela baratinha, é uma parcela fácil de pagar. 5 reais cabe no bolso, não é não? E, ó, se você resolver assinar agora, você ainda concorre a 300 reais como novo assinante. Já pode tirar o QR Code na tela, porque temos o vencedor do limpador MOP. Parabéns para você que foi rápido no gatilho. Amanhã tem mais prêmio aqui no TV Fama e também ao longo da programação da Rede TV. Vem para o reisdicvplus.com.br e você também! 21 horas e 48 minutos, o TV Fama de volta ao vivo nesta terça-feira. Aniversário de quem, Nelson Rubens? Tá na hora de você apanhar! Fefito! Você falou aniversário do Fefito, Nelson. Quem vai bater no Fefito? Não, quem vai apanhar? O Naldo Beni! Mais uma do Naldo agora. Ele tem uma estratégia especial para ganhar a luta contra o campeão, o Popó. Essa é o que eu quero ver, viu? O Naldo Beni não consegue tirar o boxeador, o Popó, da cabeça, nem durante o clima de romance com a mulher dele, com a Moranguinho. Veja! Encontramos o casal Naldo e Ellen Cardoso a bordo do cruzeiro e aproveitamos para descobrir os segredos do casal, que é a sensação do momento. É a primeira vez que eu vejo os dois dentro de um navio participando de um cruzeiro. Como está sendo essa experiência para o casal? Eu estou quase vomitando. Estou de sacanagem. Não, tu acabou de me dar um comprimido. Eu não mito nunca, não sabemos disso. Ele que me deu o comprimido. Foi, foi. É a minha primeira vez. É, não é a minha primeira vez. Eu já tinha falado com ele algumas vezes que eu tinha vontade de a gente fazer um cruzeiro juntos. É. E acho que ele está curtindo. Inclusive, o capitão aqui do navio falou que antes de vocês entrarem no navio, o navio estava super tranquilo. Foi só vocês entrarem que começou a balançar e a culpa foi a cabine de vocês que estava balançando muito. Falei, está vendo? Pegaram essas aí? Eu avisei, falei, a gente já chegou fazendo bagunça. É porque a gente estava em 35 na semana. A gente tinha que bater a meta. É, entendeu? Tinha que bater. E está chegando cada vez mais perto o dia da luta com o Popó. Eu quero saber como está a sua preparação e como está a preparação da Ellen para te assistir em cima do ringue. É muito calmante e fé em Deus, né? Se algo sair errado nessa luta, eu vou levar uma bolsa bem grande, cheia de tamanco. Deu errado, vai ser tamancada para tudo que é lado e eu vou resolver esse problema. Pô, eu estou me preparando. A vida está muito corrida, graças a Deus. E eu estou... Dentro do tempo que eu paro no Rio, é impressionante que o Minotoro me chama na hora, o Badola me chama na hora. Bora hoje, tem que ser hoje, bora. Então assim, tá? Eu estou me desdobrando e eu quero de fato ganhar essa luta, né? Eu quero de verdade ganhar essa luta. Porque é um desafio para mim, eu vivo de desafios, a minha vida sempre vem de uma parada de muito desafio, de batalha para conquistar, sabe? Sempre foi assim. Então é diferente para mim, porque eu sou um cantor, né? Já anuncio para os telespectadores aí, que daqui a pouco vai estar lá no meu currículo, cantor e boxer, que eu vou ganhar. Eu vou ganhar do Popó e o Popó é só o primeiro, que eu já tenho outro em mente, tá? Eu vou atropelar o Popó na porrada, vou enfiar um monte de soco de duas toneladas e meia na cara dele. Você vai ganhar. Tá aí, tá vendo? Eu acho. A maior torcida está dentro de casa. Eu acho que ele ganha, de verdade. Estou confiante. Tá vendo? Se ele ganhar, como vai ser essa comemoração em casa, Amorão? Aí vai para 47. Melhor a gente não comentar. Então aproveita que... É comemoração de campeão, pô. É. Com tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Aproveita o teu espaço do TV Fome e manda um recado para o Popó, para o seu adversário nessa luta. Para você, ó. É isso. Um recado. Naldo, o meu conselho para você é ainda dá tempo de desistir. E vocês querem apostar quanto que esse outro nome de boxeador que ele já tem em mente é o Mike Tyson? Que esse pensa alto, esse mira na gringa. Agora, olha só, ela também pensa alto e arrasa. A Roberta Miranda estreou uma turnê nova aqui em São Paulo. Claro que ela deu uma entrevista exclusiva para o TV Fama e falou, inclusive, sobre preconceito no mundo da música. Vamos dar uma olhada. E hoje o TV Fama está aqui acompanhando a turnê dessa maravilhosa Roberta Miranda na turnê Românticos, né? Tão ansiosa, coração. Muito, muito. Em primeiro lugar, obrigada mais uma vez da TV Fama. A TV Fama é uma coisa que já está na nossa vida há muitos anos. E como anda o coração nessa nova fase, nessa nova turnê? A onda está maravilhosamente bem, né? Eu não tenho o que reclamar, né? Depois tem essa turnê que eu acabo de lançar aqui dando spoiler para vocês em primeira mão que é a Rainha Taon. E depois tem o meu show, né? Então é uma loucura. Como que é para você representar tanto essa comunidade LGBTQIAP+, agora, como que é representar isso, colocar isso no mundo sertanejo? Gente, se eu lutei tanto durante 25 anos, né? Para que chegasse a mulher para o mundo sertanejo, um mundo extremamente preconceituoso que eu estava e isso era uma loucura que eu carregava nas costas e queria dividir com as minhas colegas. Então eu não fui um tipo de ser humano, muito menos artista, que dizia que bom ver a mulher e ficava quieta. Não, eu ia ali eu batalhava e ia no rádio. Vem mulher para o mundo sertanejo e olha que isso eu conseguia 37 anos atrás. Eu te amo Eu te amo Eu te amo Até que começou lentamente com a Paula Fernandes. Aí vieram as meninas Marília Mendonça, Mayara e Maraíza e tanta fechado hoje. É um mundo fechado? Pode ser um mundo fechado? É um mundo preconceituoso porque é do sertanejo então não pode ter gay então não pode ter homossexual então não pode ter nada, nada. Desculpe, hein, galera? Desculpe aí porque a hipocrisia também aí pelo amor de Deus, né? Precisamos falar nada, né? Ninguém é bobo. Temos, né? Mas vamos ficar quietos. Eu vou tirar a roupa Calma, na frente das câmeras que você pode, Roberta. Aliás, adorei o novo cabelo Roberta Miranda com o novo hair ficou linda demais, viu? Um beijo e obrigada pelo carinho de sempre. Agora o seguinte ela é a mulher do belo mas ela responde por si só, né? Graciano Barbosa ela dá as caras mesmo quando o assunto é treta não aceita desaforo arrumou confusão na justiça a Musa Fitness ainda quer retratação online com quem afinal a esposa do belo brigou, hein? Graciano Barbosa enfrenta a briga na justiça após ser xingada na internet Há pouco mais de um ano a modelo entrou com uma ação contra a Leila Dantas que lhe proferiu uma série de ofensas através das redes sociais Mas bora entender a história toda que começou em 2021 quando Leila contratou Graciano para uma presença VIP no lançamento de uma revista em outubro daquele ano em São Paulo Segundo informações de Fábio Oliveira Graciano Graciano deveria permanecer no local por cerca de uma hora tirar fotos e fazer posts dar autógrafos e atender a imprensa Para que isso acontecesse a contratante arcaria com o pagamento de 4 mil reais no ato da contratação o que de fato foi feito além de providenciar passagem e hospedagem para a Musa Fitness além de motorista e segurança A outra metade do cachê no valor de mais 4 mil deveria ser paga 24 horas antes do evento Assim como as passagens aéreas e a hospedagem seriam encaminhadas a Graci com 48 horas de antecedência Ainda de acordo com Fábio o problema começou quando a esposa de Belo não recebeu a reserva de seu hotel e nem os outros 50% do acordo em contrato Com isso Graciane Barbosa cancelou o trabalho e se prontificou a devolver a quantia paga inicialmente além de também prometer arcar com o valor gasto em sua passagem aérea Mesmo assim Leila usou a internet para acusar Graciane de calote como nessa ocasião em que conta sua versão da história no podcast Na Sacada E hoje é a pessoa que eu mais abomino Eu acho ela altamente irresponsável e não ir no meu evento com tudo combinado Aí ela fez essa desfeita ainda não devolveu dinheiro Eu falei horrores dela nas minhas redes sociais Ela é covarde caloteira Entendeu? Ela não tem o menor amor pelos fãs Então assim ela não tem nada de humilde Ela não tem nada de humildade Ela não tem nada de amor pelos fãs Ela não tem ela não tem responsabilidade com os compromissos dela Graciane procurou a justiça para se defender e agora pede 40 mil reais por danos morais 800 reais por danos materiais além dos custos com os advogados E da mesma forma que foi atacada pelos ístores ela pediu a título e urgência uma retratação nas redes pelas ofensas Nós estaremos de olho no andamento do caso que pelo visto vai longe TV Fama tá on E olha só tem uma moda que surgiu aí entre os homens especialmente os homens famosos Vou dar uma dica pra vocês Aqui atrás do netão é bom que aí já esconde minhas gordurinhas Tá vendo essa moda daqui? Tá viu? Essa é a tal moda da cropped Será que você tem coragem aí? Você que tá aí todo esparramado no sofá de cueca Tem coragem de sair assim de barriguinha de fora? Então vários homens têm Será que a gente curte essa moda? Vamos aprender mais sobre ela Cada vez mais os homens estão aderindo à moda feminina Provando que estilo não tem gênero E por isso estamos vendo o umbiguinho dos rapazes que também andam compondo seus looks com um belíssimo cropped Aliás nem é de hoje que os homens usam cropped só pra avisar Em 1990 Will Smith estrelava sua série Um Maluco no Pedaço vestido assim de barriguinha de fora Já aqui no Brasil vários homens famosos também provam que a peça está com tudo entre eles Recentemente durante um festival João Guilherme causou alvoroço ao surgir assim de calça cintura alta e cropped Estiloséreo O look do ator dividiu opiniões mas a gente lembra aqui que nem foi a primeira vez que ele surgiu assim Olha ele aí em um clique feito há um ano Aliás a polêmica shakesperiana usar ou não usar eis a questão já estava em alta desde que Gabriel apareceu dentro do BBB 23 com a peça Alface se juntou a ele que então tinha um parça de cropped pra chamar de seu Quando foi eliminado é claro que uma bela camisa mostrando parte do umbigo foi usada por Gabriel no dia seguinte e a gente simplesmente amou É lógico que Léo Picom não ficaria de fora desta belíssima lista O influencer é estiloso desde sempre e ousou em um de seus looks E ele que assim como a irmã Jade é adepto do umbigo tampado Olha não dá pra ver direito se tá tampado ou se não tá Na próxima usa um mais curtinho ok Léo que é pra gente poder analisar direitinho Faça como o Rodrigo fala O apresentador entregou tudo Olha que gato que ele tá Principalmente pelo abdômen saradérrimo que está sendo exibido na ocasião A internet ficou dividida entre amar o look com comentários Ficou demais E até mesmo dança gatinho Aquele famoso bordão do faro que a gente já conhece Mas teve gente que declarou Não gostei Outros famosos também arrasam no modelito E não é novidade que Igor Hickley é um ícone de moda e beleza A blusa curtinha faz parte do guarda-roupa do ator que sempre entrega visuais incríveis E depois de tudo isso Vocês ainda tem dúvida que o cropped deve fazer parte do guarda-roupa masculino também E vocês aí de casa usariam esses modelitos Ok, ok tem festa tem beijo A Milady a ex-mulher do Wesley Safadão abriu o jogo agora sobre os babados da comemoração do próprio aniversário Quem beijou muito na festa dizem que foi você Milady O TV Foma foi até um desfile badalado em São Paulo e encontramos Milady Mihaly que atraiu todos os olhares quando entrou na passarela O TV Foma te acompanhou arrasando na passarela do samba e agora na passarela do desfile de moda Como foi pra você essa experiência de modelo? Eu tô aqui com muito carinho porque eu sou apaixonada pela marca eu acho que a moda ela tem um pouquinho de cada um de nós eu sou super apaixonada acompanho há muitos anos E qual que é a diferença pra você entre desfilar numa escola de samba e desfilar num desfile como o de hoje? Ah, eu acho que é que ela passa um pouco mais de seriedade você tem que imprimir um pouco da peça e lá não você imprime a sua personalidade A gente ama os seus looks mais ousados assim, sexy você usa a moda pra explorar esse seu lado sensual? Ah, eu acho que eu uso um pouquinho de tudo, né eu sou meio camaleoa já na passarela eu vim mais sereia mais realmente a cara da coleção mais sexy E esses dias teve a sua festa de aniversário que nós vimos muitas fotos por aí o que aconteceu lá dentro que só você viu você pode compartilhar com o TV Fama? Ai, eu fiz uma uma celebração mais calminha era uma segunda-feira meu filho ia viajar então se tivesse você ia ser o primeiro a saber foi bem tranquilo foi light Demorou muito pra ser recuperada a festa? Ai, demorei, viu porque eu bebi muito eu sempre celebro muito e aí cheguei em casa fui beber um pouco mais celebrar um pouco mais e aí amanheceu o dia Beijo na boca? Sempre Chegou a hora do giro dos flagras aqueles flagras das celebridades que só a gente tem como, por exemplo uma bomba muita coincidência João Vicente que é ex Sabrina Sato e Sabrina Sato no mesmo aeroporto na mesma hora e Juliana Paz mostrando que a gente como a gente fazendo compras baratinhas Se você tem alguma dúvida que as celebridades são muito gente como a gente chegou a hora do TV Fama te provar que sim Juliana Paz foi flagrada em um shopping do Rio de Janeiro curtindo uma promoção em uma loja de departamentos mas por outro lado ela estava usando uma bolsa de palha que custa quase 13 mil reais Alessandra Ambrosio curtiu um dia de surf com o filho Noah de 10 anos em uma praia de Florianópolis e os paparazzi estavam por lá também olha só quantos cliques lindos da modelo que apostou em um biquíni verde escuro e mesmo com este corpo escultural e esta beleza estonteante ainda teve gente prestando atenção na etiqueta que estava pra fora eu nem reparei Ana Furtado foi clicada com um time de musas durante um almoço na Barra da Tijuca e elas passeando no shopping é a coisa mais sexy in the city que você vai ver hoje o look da apresentadora chamou a atenção já que ela escolheu um top flúor e uma calça de onça belérrima o coquetel de lançamento da novela Todas as Flores bombou no Rio de Janeiro as estrelas do elenco marcaram presença e sorriram para os fotógrafos Letícia Colim vestiu um tubinho nada básico com ombreiras brilhantes já Regina Cazé elegeu um look preto mais sombrio Sophie Charlotte arrasou de crópede os cabelos de lado estavam espetáculos Humberto Carrão e Nicolas Pratos também marcaram presença e estavam belíssimos muitos famosos prestigiaram a estreia do musical Barca dos Corações Partidos Todas as Vozes do Fogo no Rio de Janeiro Marcelo Cerrado Andréia Horta Caio Blá Antônio Fagundes acompanhado da esposa Alexandra Martins e o trio Marieta Severo Daniel Filho e Olivia Baiton Agora prepare-se para um momento de muita mas muita fofura Matheus Solano foi visto passeando no shopping com o filho Benjamin que estava com uma roupinha de jacaré olha a gente não tem maturidade para a belezinha de menino que ele é viu se tem uma coisa que os paparazzi gostam de fazer é ficar de tocaia no aeroporto sabem por quê? porque lá eles conseguem ótimos flagras dos famosos embarcando e desembarcando sejam eles sozinhos como João Vicente de Castro que foi visto na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro ou sejam eles rodeados de gente e foi assim que Sabrina Sato passou pelo mesmo aeroporto que João acompanhada da irmã Karina Sato e de muitos fãs que estavam alucinados por uma foto aliás seria até redundante se a gente dissesse que ela deu um show de simpatia né? qual a novidade nisso? é por isso que a gente te ama Sabrina Sato ok ok bomba Dandara Mariana faz a Thalita na novela Travessia e estaria furiosa com o rumo do personagem dela na novela da Glória Pérez dizem que sobrou até para os funcionários da Globo veja Dandara Mariana dando trabalho nos bastidores da novela eu você tá não como é que você pode ter entendido uma coisa dessas de acordo com Fábio Oliveira a atriz que dá vida a Thalita que se torna uma peça importante na construtora Guerra não estaria muito satisfeita com o rumo da sua personagem na novela Travessia de jeito nenhum de maneira nenhuma eu só tava eu só tava confusa eu tô confusa segundo a nota Dandara Mariana tem chegado constantemente atrasada nas gravações e não para por aí o seu descontentamento com a Thalita seria tão grande que ela estaria descontando toda sua fúria raiva nos funcionários que trabalham nos bastidores da novela ainda de acordo com a publicação estaria bem difícil lidar com a atriz que é conhecida pelos corredores da emissora como uma pessoa de personalidade forte procurada por Fábio Oliveira Dandara Mariana negou essas informações e diz que se dá muito bem com todo mundo essa história de tratar maus funcionários é descabida isso tá fora da minha criação e encerrou dizendo que está mega ansiosa para saber o desfecho de travessia e o dela ela que começou a trama com uma namorada de Gil finalizou dizendo estamos ansiosos para saber qual o final de cada personagem e nós também estamos vale lembrar que Dandara Mariana era para ser a protagonista da história e acabou perdendo o papel da personagem Brisa para Lucy Alves agora olha só como é a vida né foi só eu mostrar a barriguinha na matéria da Cropes ali que já me deram uma matéria sobre peladesa para chamar meu mês é abril né estou fazendo aniversário hoje então a gente vai relembrar quem foram as famosas que pousaram nuas durante o mês de abril vamos ver quem são elas para matar a saudade o mês de abril foi inesquecível para os fãs da Playboy lembram dela Cida Marques foi musa dos anos 90 e já posou nua três vezes considerado um símbolo sexual Cida despertava o desejo nos homens certa vez durante uma participação sua em um programa de TV um apresentador disse que estaria disponível em uma determinada hora em um dia específico da semana que era quando sua esposa estaria fazendo terapia a loira ficou tão chocada na hora que perdeu toda a admiração por esse apresentador uma das capas e recheios mais comentadas foi quando Elô Pinheiro e Tiziane Viero fizeram juntas a Playboy as duas dividiram opiniões e olhares no ano de 2003 em uma das fotos a apresentadora da Record está toda à vontade sentada em uma cadeira usando um colete de pelos pretos por cima já a mamãe sensualizou usando um vestido de época bordô deixando as partes íntimas à mostra Veridiana Freitas foi a capa de abril de 2015 a loira era um desejo antigo da revista que não poupou esforços as fotos foram feitas em Buenos Aires e tinham duas opções de cabo uma ela aparece sem calcinho e essa outra aqui mais comportada usando um espartilho preto mas para tanto Veridiana Freitas acabou pagando um preço muito alto olha o que ela nos contou na época eu li que você chegou a tomar um remédio para emagrecer se eu não me engano antes das fotos e acabou parando no hospital eu comecei a tomar um remédio que era uma fórmula para emagrecer de um monte de remédio então o que acontece você não emagrece saudavelmente você começa a tomar um monte de porcaria que é um emagrecimento rápido aí você corta carboidrato fica fraca e foi o que acabou acontecendo meu corpo não ele não aceitou o organismo não aceitou o remédio mas quando você começou a tomar você tinha orientação médica ou você pegou ali a informação dali você acredita eu tive orientação médica o problema que aconteceu foi que eu bebi um dia antes mas bebi uma taça de clercô na praia quando eu acordei de manhã com uma cólica no aparelho eu não dei em pé fui para no hospital tomei injeção e tive que me restabilhar você prometi para mim que eu nunca mais vou tomar remédio estou cumprido né lindão no ar como a ambiciosa guida na novela travessia a Alessandra Negrini pousou nua há 23 anos sim ela foi capa da Playboy de abril nos anos 2000 as fotos foram feitas em áreas de prostituição no Rio de Janeiro outras nas ruas de Copacabana e Lapa na época a atriz estava no ar na minissérie A Muralha muitas fotos nem foram publicadas até que em 2017 o fotógrafo que trabalhou nesse ensaio divulgou uma foto inédita de Alessandra Negrini onde ela aparece encostada em uma parede puxando uma meia calça totalmente nua Ok ok bola nas costas mas da irmã Neymar não se faz isso a Rafaela Santos é a irmã do Neymar tá chateada com você Neymar por quê? porque ela fez uma grande festa de aniversário quem não apareceu mas será que ele nem telefonou nem mandou um carição nem um presente pra você Rafaela veja flagras da fama foi voando até um desfile badalado que aconteceu em São Paulo com um batalhão de famosos desfilando e outros assistindo na primeira fila encontramos com quem? com Rafaela Santos irmã do craque Neymar que marcou um golaço na passarela passarela Rafaela Santos é o segundo desfile que o TV Fuma te acompanha e mais uma vez você arrasando na passarela arrasando eu não sei mas que eu dei meu melhor eu acho que eu dei pra você qual que é a diferença de desfilar na passarela da moda e na passarela do samba do carnaval é um pouco diferente com certeza você pode acompanhar as suas parceiras na frente você pode ter um pouco de atenção prestar atenção nos movimentos que elas fazem no jeito que elas fazem elas sabem mais do que eu porque elas são modelos elas nasceram pra isso eu não sou no samba tem aquele gingado aquele molejo que eu também não tinha que eu não tenho entendeu mas tô aprendendo vou aprender e com certeza se Deus quiser ano que vem eu vou estar lá naquele naquele sambódromo maravilhoso naquela marquete sapucaí eu vou arrasar se Deus quiser a gente pode imaginar te encontrar mais vezes desfilando tanto na moda como no carnaval com certeza pode me convidar que eu vou vou pra passarela mas no samba está na salgueira e nós acompanhamos a sua festa que foi o evento do ano praticamente um Oscar aqui no Brasil como foi comemorar esse aniversário com tantos famosos tantos convidados ilustres nessa festa comemorei no Rio de Janeiro fiz uma pool party com os meus amigos do Rio com algumas pessoas de Santos com algumas pessoas de São Paulo graças a Deus foi todo mundo foi cheia a festa me diverti muito comemorei em São Paulo com pessoas que não puderam ir mas faltam pessoas importantes na minha vida como meu irmão mas eu espero que ano que vem com certeza eu consiga reunir todos os meus amigos toda a minha família mas foi muito bom reunir todas as pessoas que eu amo as pessoas que se importam comigo e não podia entrar com o celular na festa então a gente não tem nenhum registro lá de dentro tem alguma fofoca que acontece na sua festa que você pode compartilhar com a TV Fama que só você viu? tem, tem uma fofoca muito exclusiva você não vai ficar sabendo parabéns pra Rafaela que família unida, né? Jennifer Nascimento se divide em oito pois é pra conseguir dar conta de tanto personagem ela está em todos os lugares veja agora o que esse fenômeno da dramaturgia está fazendo Jennifer Nascimento tem se tornado um fenômeno atual a atriz está brilhando com três papéis ao mesmo tempo olha, eu vou precisar até de uma cola Jennifer porque é muita gente a atriz brilha como Gessina na TV aberta esses cartões todos aí devem ser sem limite né? e você aceitou a comida que te deram na rua essa devia estar mal como Sônia em uma plataforma digital mas pra ele isso não passa de um plano B se não pegar ninguém da lista liga pra você te usa e joga fora e como Carolzinha num canal fechado eu acho que a gente podia fazer uma festa surpresa eu duvido que ela não vai se animar se for pra colocar um sorriso na cara da minha comadre eu topo qualquer coisa ai, juro juro E a Jennifer Nascimento aqui no TV Fama é neste momento pessoa física não é mesmo? Pois é muitas Jennifer Muitas Jennifer a gente tá vendo isso no ar mas é um trabalho que já aconteceu mas em algum momento tudo se encavalou na sua vida você teve que reorganizar e a vida pessoal fica pra depois como proceder na vida de uma atriz cheia de trabalho? Sem dúvida alguma isso acontece sempre né? Como a gente teve a pausa da pandemia quando voltou em 2021 voltou tudo junto eu tava fazendo oito trabalhos ao mesmo tempo dormindo três horas por dia literalmente oito Ah, faz e como é que você se dividiu em oito trabalhos? Ai, foi uma loucura foi uma experiência única falou que eu não faço isso de novo porque é muito insano mas a gente ama o que a gente faz então a gente sempre dá um jeito depois a gente tem período de descanso então é aproveitar intensamente os momentos que a arte proporciona pra gente E você também tem acompanhado muito bem o Big Brother Brasil não é mesmo? Então a Aline é a nossa líder da semana Pois é, minha irmã como dizem por aí no Google né? Ai, tô muito feliz por ela não tô acompanhando tanto como das outras vezes mas sempre que dá tempo eu olho e fiquei muito feliz que ela pegou a liderança ela tava precisando desse momento pra se fortalecer mais no jogo Acho a Jennifer muito talentosa um beijo Jennifer quero ser amigo um dia Agora olha só notícia de última hora hein? Acabamos de receber a despedida da solteirice oficialmente de um dos sertanejos mais pegadores do país Eduardo Costa acaba de casar com Mariana Polastrelli essas são as imagens do casamento que acabou de acontecer gente dá pra ver que ele optou aí por um look muito mais sóbrio do que alguns noivos não tá de frac não tá de smoke não tá de terno tá aí ó de camisa social esporte fino e ela também o que vocês acharam do look Flavicia? Ah eu gostei bem 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 legal mas é o seguinte olha não tem mais tempo pra fofoca porque hoje é aniversário do Fefito ele merece tudo de bom vamos comer o bolo oba o Nelson Rubens vai comer meu bolo qual é o teu aniversário estás de parabóis e aí De colegas de trabalho, seja na rádio, na TV e até na internet, dos artistas dos mais variados segmentos, todo mundo já parou para ouvir, ler e sorrir com ele. Afinal, ele adora contar uns babadinhos por aí, não é mesmo? Mas como a gente daqui também ama os babadinhos, que tal hoje o famoso a ser notícia aqui no programa ser ele, Fifito? Então, segura que lá vem surpresa para você. Xodó da mamãe, é claro que a sua mamacita não iria ficar de fora dessa festa. Feliz aniversário, filho. Que Deus tenha muita saúde, muitas alegrias nesse novo ciclo. Tenho muito orgulho de ser sua mãe, que você continue sendo esse filho lindo e iluminado. Te amo até o infinito, viu? Aproveite seu dia. Beijos. E pensa que acabou? Nada disso. Segura esse choro aí, não fica vermelho. Que tem mais, hein? Parabéns, Ninho. Muita paz, saúde, felicidade. Olha, tão bom aí. Então tá mandando os parabéns pra você também. Beijo aí. E mana que é mana, também não podia ficar de fora. Oi, lindo. Passando aqui pra desejar feliz aniversário mais uma vez. Seja muito feliz. Te amo. Olha, por aqui essa surpresa tá chegando ao fim. E toda a equipe do TV Fama quer lhe desejar felicidades. Fefitou! Partiu balada. Eu não sabia, eu tô emocionada. Obrigada, gente. Parabéns. Eu fiquei emocionada aqui também. Eu também fiz que coisa mais linda. Olha, quem tem uma equipe como essa, não precisa de mais nada. Seja nos companheiros de trabalho, seja nas pessoas atrás das câmeras. E o Luiz, isso é bolo! Meu Deus do céu, me trouxeram bolo. Ah, parabéns. Ah, meu Luiz vai comer meu bolo. Querida, quero esse bolo, hein, Fefito. Vamos comer, Fefito. Obrigada. A palavra é sua agora, por favor. Pra quem você vai dar o primeiro pedaço? Cara, o primeiro pedaço é pra Thaís, minha diretora, que me aguenta todo dia. Mas o segundo vai ser pra você e pra Flávia. Ah, muito bem. E Fefito, o diretor te deseja, nós te desejamos o melhor da vida. Feliz aniversário, foi muito bom e está sendo muito bom ter você conosco aqui no TV Fama, viu? Ah, eu amei. A gente já ama você. Um beijo. Obrigado. Até amanhã. Novo e meio da noite. Tchau. Tchau.